Música Fala rapaziada e beleza? Beleza, vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente que vocês estão acostumados aqui no canal né Que é um vídeo de esconde-esconde galera, faz muito tempo que eu não trago vídeos aqui pra vocês de esconde-esconde né Meu, tem um vídeo de esconde-esconde com mais de meio milhão de visualizações galera Então se vocês quiserem mais esconde-esconde, por favor, eu conto com o apoio de vocês aí embaixo Nos comentários e também com o seu joinha, beleza galera? Então se você gosta, já deixa aquele tapão no like aí, beleza? Vamos brincar aqui então no esconde-esconde, eu espero que vocês curtam Galera, vamos ter mais três vídeos no canal hoje Vamos ter vídeo três e meia de aventureiros Vamos ter vídeo seis e meia e vídeo às oito e meia da noite Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snap Então me segue lá que é nóis também E é isso aí galera, bom Eu vou entrar aqui na partida, eu tô aqui de namorada aqui Porque eu tava sem skinjar pra gravar Então decidi, tipo, fazer coisa aqui mesmo Parece minha namoradinha né, ou minha irmã Eu acho que é melhor minha namoradinha porque é bonita, minha irmã é feia né Então Então eu vou entrar aqui na partida e eu já volto Bem galerinha, começou aqui, vamos lá Eu espero que não seja eu, pelo amor de Deus Nunca te pedi nada, vai Nunca te pedi nada Vai, 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 vai Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Por favor Opa, opa Não fui eu, não fui eu Não fui eu, não fui eu Parei, parei de ser retardado Beleza, vamos se esconder aqui então né Eu acho que eu vou lá pra cima velho Porque eu acho que é o melhor lugar Só que eu não sei fazer aquele parkour Pra que eu odeio fazer parkour Caraca E tem uma gangue atrás de mim né cara Meu Deus do céu Caraca, tá todo mundo vindo atrás de mim Beleza, beleza, beleza Aí a gente supera Vamos ficar lá em cima Vamos lá Eu vou subir aqui velho Eu vou tentar ir naquele Como que é o nome? Ventilador velho Vou tentar ir no ventilador provavelmente Eu não vou conseguir porque eu sou muito ruim no parkour Mas vamos tentar Vamos aqui, calma Subindo Aí os caras já conseguem Eles conseguiam, não Ele nunca conseguiu Nossa, ele quase coisou Eu vou ficar por aqui eu acho velho Eu vou ficar por aqui e falar pra você hein Calma, já foi liberado? Será o pegador? Não sei Não sei Eu acho que eu vou ficar por aqui mano Ou vou cair ali embaixo Não sei o que eu vou fazer não Eu acho que eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tá, onde que a galera se escondeu mais ou menos Vamos dar uma olhadinha aqui por cima Não, parece que tá todo mundo aqui em cima mesmo Tá ligado? Tá geral Geral aqui em cima velho Meu pai amado Será que não veio ninguém? Tipo, por todos os lugares? Eu quase caí velho Juro por Deus que eu achei que eu ia cair agora Velho Meu Deus do céu Tá Caraca Não tem ninguém Não tem ninguém Simplesmente Todo mundo tá aqui Simplesmente Todo mundo tá aqui Tá ligado? Eu trouxe o servidor inteiro aqui pra cima Mas ok né Ok Galerinha aí que tá tipo Coisando no chat Agora não dá pra bem responder Porque Tipo, tá gravando E tal Tudo mais Eu tô com o shift apertado também Pra Sei lá Ficar no shift mesmo Então depois eu tiro o print Com a galera aqui E ele consegue Ele consegue Eu não Por que Que ele consegue Eu não Por que Meu caro Por que Caraca O cara já foi liberado Não Não foi liberado ainda Não né Eita 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 Que aconteceu aqui Que aconteceu Bugou a partida Eita Bugou a partida Nossa 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 Eu sei Por que Que bugou Galera O cara Que ia pegar Ele Tipo assim Ele viu Que ele foi O pegador E ele quitou Velho Nossa Nossa É tipo É tipo aquele cara A bola é minha Não vou brincar Não Nossa Tio Nossa Tipo aquele cara Que não sabe brincar Não sabe brincar Não sabe brincar Ah E agora A gente tem menos tempo Olha lá A gente tem menos tempo Agora a gente tem menos tempo Pra se esconder Nossa Que filho da mãe Mano Chorão Chorão Ah Meu Deus do céu Tá Tá com nuvem Não sei por que né Mas beleza Eu vou ficar aqui em cima Mesmo Mesmo lugar Onde Meu Deus Eu vou ficar no mesmo lugar Que eu estava mesmo Que eu vou ficar aqui Porque se ele vier Eu consigo pular né Beleza Vamos ficar esperando Ver se ele vem pra cá O que ele vai fazer Eu espero que ele não quite Procuradores Será que ele quitou mano Acho que não Não é possível Que ele quitou novamente Não é possível que tem Tanto bebê chorão velho Não é possível Na moral Na moral Ah não Não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Os caras Ah o cara botou Porque ele foi pego Mano Por que Existe gente assim Cara Por que Pelo amor de Deus Se quer Ele é vermelho Ele é vermelho Ele é vermelho Ele é vermelho Ou não Eu acho que não Eu acho que não Não Beleza 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 Vamos dar uma olhada Pra cá Mano Cadê o cara de vermelho Mano Nossa O cara quitou Que cara Mano Que cara Que cara Que cara Nossa senhora Meu Mas será que eu consigo tirar a armadura Não Não consigo Senão eu ia sair causando Tá Caraca Mano Cadê os caras Cadê o cara de vermelho Mano Mano Eu quero ver ele Ai o cara pulou Por que que ele pulou Ai Olé Olha o Ronaldinho Olha o Dibraldinho Olha o Dibraldinho E os caras vão montar tudo lá pra cima E os caras estão voltando tudo lá pra cima Oh meu Deus Adeus Meu caro amigo de vermelho Ele tá vindo aqui Não Ele tá ali embaixo ainda Caraca Eu quase caí É sério que ele vai vir Atrás de nós De novo É sério isso Que ele vai vir aqui Atrás de nós De novo Caraca Ele não sabe que a gente vai pular De novo Onde que ele tá Tá Ele tá ali embaixo ainda Mano Ele só pegou Ele não pegou Ninguém Ele não pegou Ninguém ainda Simplesmente isso Tenta derrubar ele Calma Tenta derrubar ele Calma Calma Não 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 Mano 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 Oi cara Já peguei um Beleza Mano Eu tô muito triste Cês não fazem ideia De quão triste eu estou Aqui Calma Deixa eu pegar isso daqui Vem cá Vem cá Não fale de mim Não fale de mim Pega esse cara Pega esse cara Boa Beleza Ainda faltam 13 caras Beleza Eles tão subindo aqui Beleza Beleza Calma 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 Vamos pegar esse daqui Vamos pegar esse de rosinha aqui Vamos pegar o de rosinha Não cai no buraquinho Não cai no buraquinho Não cai no buraquinho Não cai no buraquinho Calma Caiu no buraquinho e se ferrou Caiu no buraquinho e se ferrou Cara Aqui Aqui é assim mesmo Fih Aqui é bruto Caiu no buraquinho e se ferrou Eu espero que não tenha ninguém na cabeça do cachorro Velho Senão eu vou ficar muito triste Vocês não fazem ideia de quão triste eu vou ficar Se tiver alguém naquela cabeça daquele cachorro Mano Juro Calma Deixa eu ver por aqui E aí cara E aí cara Calma 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 Matei Beleza Boa 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 Nossa Já peguei tipo geral Tá ligado Em um minuto que eu fui pego Já peguei mais do que o cara tinha pegado Mas beleza 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 Tudo certo Tá tudo tranquilo Tá tudo a montes Beleza Vamos ver aqui Se tem alguém por aqui Aqui Ah Oi meu jovem gafanhoto Tudo bem com você? Eu quero jogar um jogo Tudo bem com você meu jovem gafanhoto? Tudo bem com você? Tudo bem com você meu jovem gafanhoto? Tudo bem com você? É Eu vou pegar você Eu vou pegar você E tu Vou pegar você E tu Vou pegar você E tu E tu Ele Mano Mano Eu não sei fazer Parkour Ele caiu Aqui Pega aqui Pega aqui cara Pega aqui cara Pega aqui cara Pega aqui Falta um minuto Cara Falta um minuto Falta um minuto Falta um minuto Falta um minuto Pegou Boa Pegou 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 Por favor Elvis Elvis Já Elvis Eu peguei muito Cara Mas Infelizmente Não foi O suficiente Faltou Três caras Caraca Velho Carai Que raiva Que raiva Sério Filho da mãe Filhos da mãe Filho da mãe Caraca Mas Bom Galerinha Infelizmente Nós perdemos Essa parte Daqui Mas Eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Dê seu like Se favor E aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Hoje Vamos ter mais Três vídeos No canal Então Fiquem super ligados Aqui no canal Beleza E é isso aí Galerinha Bom Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é Se tem achado E é nóis Galerinha Bom Aqui embaixo Tem o meu twitter O meu instagram E o meu snap Então me segue Lá Que é muito importante Também aqui Beleza E galerinha Quatro horas Vamos ser aventureiros Aqui no canal Beleza Então vamos Venham aqui No canal Em peso As quatro horas Que eu quero ver Geral Deixando o primeiro like Aqui no vídeo Beleza Então é isso aí Galerinha Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E